Oi, eu sou a professora Fernanda Aparecida Silva Dias, leciono na Escola de Educação Básica Professora Virginia Paulina da Silva Gonçalves, de Monte Carlo, Santa Catarina, uma escola que é piloto no modelo do novo ensino médio. O projeto que eu realizei com os estudantes chama-se GeoSeminário. O problema que levantei e percebi na escola é que nossos estudantes tinham dificuldade em reconhecer aspectos históricos e principalmente os geográficos do município de Monte Carlo. Então, realizamos um seminário, dividi em cada turma algumas temáticas, os quais apresentaram uma turma para a outra. Esse seminário trouxe como solução o conhecimento dos aspectos geográficos do município. A avaliação foi realizada pelos próprios estudantes, através do Google Formulários, qual cada um, cada turma, avaliava a turma que assistiu. Esse trabalho foi desenvolvido na disciplina de Geografia com os estudantes do ensino médio.